Olá gente tudo bom está começando mais um vídeo aqui no meu canal gente e no vídeo de hoje eu vim fazer uma receitinha super gostosa isso mesmo um macarrão no forno isso mesmo se você nunca fez a receita ou nunca reproduziu aí na sua casa se liga só nesse vídeo super fácil e bem rapidinho para você que está na correria do dia a dia vamos para o passo a passo vamos precisar de um fio de alho uma cebola picada e as cabeças de alho e vamos botar para refogar viu que começou a dourar vamos adicionar sal a gosto eu mesmo eu gosto de botar o sal agora agora vamos adicionar um tomate picado e agora vamos adicionar o frango gente eu aqui estou usando um peito de frango tá eu cozinhei na água e triturei no liquidificador caso você tenha aquele frango que já vem triturado ótimo como eu não tinha eu usei um peito de frango vamos misturar bem e logo em seguida a gente vai botar milho e ervilha e para dar um tempero mais gostoso que eu amo né já falei aqui nos vídeos que eu amo temperar minhas comidas com quenque e para adicionar vamos adicionar meio sachê de molho pronto mexe 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 toda essa nossa mistura e enquanto isso a minha água do macarrão já está aqui quase fervendo assim que ferver vamos adicionar um pacote de macarrão parafuso hoje em que aqui eu dou não deixa cozinhar muito como a gente vai botar no forno vamos deixar o macarrão um pouquinho duro porque assim que botar no forno ele não fica muito mole fica ó no ponto certo e agora a gente esse passo a passo que é o nosso molho branco vamos precisar de molho branco se vocês ainda não viu no canal no canal tem uma receitinha mostrando como é que eu faço o meu molho branco e eu vou falar aqui rapidamente para você em uma panela eu botei três colheres de sopa de manteiga bem cheias e botei também uma xícara de farinha de trigo essa farinha de trigo é sem fermento vamos misturar bem até ficar bem homogêneo mexe mexe logo em seguida vamos botar uma xícara de leite e sal a gosto como eu falei para vocês e vocês ainda não viram a receita do meu molho ponto mais devagarzinho mais lento mais explicativo é só vir aqui na descrição do vídeo que vai tá o link desse esse vídeo do molho pronto super fácil e rápido de fazer e fica uma super delícia e para finalizar a gente eu boto uma caixinha de creme de leite então quando acabar esse vídeo é só você vir aqui na descrição do vídeo e e clicar no link que vai tá essa receita do molho molho branco super fácil já fez esse processo gente agora vamos a finalização vamos montar aqui eu tô usando uma travessa aquela travessinha de sempre né vamos fazer a nossa montagem no fundo da nossa travessa a gente vai botar o nosso franguinho que a gente fez que a gente temperou refogou a cebola e o alho vamos botar no fundo da panela com o nosso molho branco a gente vai jogar um pouquinho por cima desse frango espalhou muito bem agora a gente vai vir com o nosso macarrão lembrando que o nosso macarrão ele não precisa tá muito mole como ele vai ao forno deixa no pontinho um pouquinho duro quase cru não se preocupa que vai dar super ser botou todo o macarrão agora a gente vai pegar o restinho do molho branco que sobrou vamos botar por cima do macarrão e por último vamos botar a o nosso frango o resto do nosso frango por cima e quando a gente botar o nosso frango a gente vai dar meio que uma misturadinha de leve para que o molho branco fique por dentro do macarrão fez todo esse processo de misturar a gente vai ao que? a gente vai finalizar com queijo Eu amo queixo, né? Então eu taclei queixo E vamos usar orégano A receita está pronta para ir para o forno E você se deliciar com essa delícia Faz aí em casa que vai ser sucesso, viu? E aí Falei que ia ser super fácil Assim, um macarrão de forno Eu e o pessoal aqui de casa Amo! Então já reproduz aí na sua casa Me conta o que você achou dessa receita Me segue lá no Instagram Que é arroba Felipe Lima, underline Lipe, isso mesmo Um super beijo, gente E até as próximas receitas Se liga aqui no canal Que vem muita coisa bacana